E mais cedo, a gente falou aqui no boletim sobre o nível do Rio Guaíba. É em Porto Alegre que voltou a subir. A última atualização da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico de hoje indicou que as águas subiram para 5,22 metros. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que o rio pode ultrapassar os níveis da cheia da semana passada e que o rio Gravataí está seguindo esse mesmo padrão por conta das chuvas lá na região. A Prefeitura de Porto Alegre chegou a montar barricadas com sacos de areia de 1,80m para conter a força das águas e fez alertas à população de alguns bairros para que eles não retornem às suas casas. Os moradores do bairro Lamy, que é próximo ao Rio, tiveram que abandonar suas casas em razão do aumento súbito das águas. Cerca de 300 pessoas foram retiradas dos locais, segundo o Corpo de Bombeiros.